Muito importante a nossa participação aqui no ABC, porque divulga o turismo brasileiro. O que nós podemos fazer é importante que cada um daqueles que pôde nos ouvir nesse programa, as nossas ideias, possa continuar interagindo com o nosso ministério, com a sua correspondência, para que a gente possa trazer de cada um a experiência da sua região, do seu estado, do seu município. O turismo agrega muito, mas ele tem que ser, sobretudo, na visão do governo, com uma importante agenda econômica e social, pelo emprego que ele renda, que ele produz mais rapidamente, pela renda que ele distribui e pela presença que ele pode ter em tudo que é município, estado e região desse país. Obrigado pela participação daqueles que hoje estiveram conosco e continuem procurando, cobrando, criticando, fiscalizando, para que a gente possa ser um bom ministro para o turismo desse país.